Olá, comunidade IFBA, prazer falar com vocês. Espero que estejam bem. Eu sou a professora Luzia Mota, sou a reitora da instituição e nós estamos aqui hoje para saudar o início do ano letivo de 2020. Parabéns aos caloros e às caloras que adentraram a instituição junto com o meu reitorado. Nós agradecemos a confiança que vocês depositam na nossa instituição para a formação das suas carreiras. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Aos veteranos e às veteranas, queridos e queridas estudantes, sejam também muito bem-vindos. Lembrem-se que nós temos o firme propósito de construir uma política de permanência e êxito que seja capaz de fazer com que vocês transformem suas vidas, transformem o IFBA, transformem a cidade onde vocês moram e transformem, por fim, o Brasil. Aos docentes, aos técnicos administrativos, às técnicas administrativas, aos terceirizados e às terceirizadas, meus cumprimentos. Nós tivemos um ano de 2019 muito difícil, mas o ano de 2020 se inicia em paz. Convido todos e todas a construírem uma instituição que nos represente. Peço o apoio, peço a confiança de vocês nesse momento inicial da gestão. Para os estudantes e as estudantes, sejam calouros, sejam caloras, sejam veteranos, sejam veteranas, preparamos um pequeno vídeo com informações importantes sobre a nossa instituição. Peço que assistam com atenção e qualquer dúvida, entrem em contato com os servidores e as servidoras nos seus respectivos campos. Saúdo mais uma vez o ano letivo, dou boas-vindas, um abraço e até breve!